Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que Heitor irá descobrir que a Joana, na verdade, é filha do Jader. Mas antes do vídeo, não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreve agora aqui no canal. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo de se inscrever, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você recebe todos os vídeos que eu faço da novela. E não esqueça do like, gente, ele é muito importante. Vamos ao vídeo. Heitor e Nelly já estão separados. E nem a sua Joana está lá na casa do Heitor conversando com ele. E conta que um tal de Jader procurou ela e convidou ela para ser garota de programa. E ela diz que não aceitou, é claro. Heitor fica furioso e diz, claro que você não aceitaria, é claro que não. E nisso, a Joana também conta para ele que o Jader depositou 10 mil reais na conta dela. Ela ficou sabendo porque ela perguntou quem depositou aquele dinheiro na conta dela para o gerente do banco. Daí ela descobriu que foi esse tal de Jader, o mesmo Jader que convidou ela para trabalhar com ele. Nisso, Heitor fica mais furioso ainda e pergunta onde esse tal de Jader mora. E a Joana diz que já foi procurar esse tal de Jader e ele negou. E disse que não depositou o dinheiro na conta dela, não. E Heitor diz, com certeza ele depositou para te constrangir. Isso é caso de polícia, mas não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. Eu vou tirar essa história limpo. Nisso, Nelly chega ali no apartamento do Heitor e a Joana logo em seguida sai. E a Nelly diz, é alguém assim que recebeu o teu recado. Que você disse que pegou o meu celular por engano e o Heitor diz, é, os nossos celulares são iguais, né? Eu me confundi. Isso ele entrega o celular para a Nelly. E a Nelly vê que tem um recado. Ela ouve o recado e é o Jader. Dizendo que a Joana foi procurar ele e está muito desconfiada. Nelly desliga o celular rapidamente e diz, é urgente, é urgente, eu preciso ir. Nelly sai e o Heitor acha muito estranho e resolve seguir a Nelly. E a Nelly vai até o apartamento do Jader e o Heitor segue ela até o apartamento. Nisso, Nelly entra lá para conversar com o Jader. Nisso, o Heitor chega ali na frente da porta do apartamento do Jader e fica ouvindo a conversa do Jader e da Nelly. Onde eles estão falando o seguinte, o Jader diz, é, Nelly, você vacilou, hein? Vacilou, deu bandeira. E a Nelly diz, ela não podia ter te encontrado. E o Jader diz, mas ela acabou descobrindo que fui eu que depositei a grana, pô. E eu não quero colocar a Joana, tá? Não quero, até me arrependi de ter feito aquilo lá. Eu não devia ter depositado nisso. E o Heitor toca a campainha, o Jader abre a porta e continua falando. E o Heitor diz, o que você está falando da minha filha, hein? Hein? E o Jader diz, quem é você, cara? E a Nelly diz, é o meu marido. E o Heitor diz, e agora? Será que você pode me explicar tudo direitinho, Nelly? Mas vai ter que ser agora. Nelly fica apavorada assim que ela vê o Heitor ali na frente dela. E nisso, Nelly diz, ai, o negócio é o seguinte, não precisa ficar nervoso. Não é o que você está pensando. Eu conheci ele por acaso. Achei que ele podia fazer uma coisa que eu estou precisando. E o Jader diz, ai, ó, não tenho nada a ver com isso, não. E Nelly diz, deixa que eu explico. E o Heitor grita, Nelly, chega, para de enrolar. Chega. Você mente muito mal. Você tenta muito. Você se enrola, tropeça da bandeira. Eu ouvi vocês falando da Joana, do lado de fora da porta. Vocês falando da minha filha, Nelly. O Heitor se vira para o Jader e diz, foi você, safado. Que cercou ela na rua, né, para tentar botar ela, trazer ela para esse teu negócio sujo. Que nem trabalho de homem, isso eu te boto na cadeia, seu safado. E o Jader diz, pega leve, pega leve, compadre. E o Heitor diz, você me paga. Eu nunca vou esquecer o que você fez. E o Jader diz, isso já passou, já era. Eu nem estou mais falando disso, nunca mais chamei ela para isso aí, não, cara. E o Heitor diz, você pensa que a minha filha é uma dessas? Ela tem pai, cara, pai. E o Jader diz, olha aí, olha aí, olha aí, olha. Eu não estou a fim de rolo para cima de mim, não, hein. Tu está na minha casa. Se for para chamar os cana, tu vai ter que provar, hein. E eu não tenho nada a esconder, não, ó. Ô, Nelly, se for para roxar, eu vou entregar geral, hein. E a Nelly diz, cala a boca, cala a boca. A Nelly diz, que história é essa, Heitor? A Joana, ele tentou o que com a Joana? E o Heitor diz, para de fingir que você não está entendendo o que está acontecendo. O que você está fazendo aqui? A Joana me contou que esse safado tentou aliciar ela, transformar ela em você sabe o quê? E eu chego aqui, você está aqui e não é a primeira vez. Porque uma vez eu encontrei você aqui na frente desse prédio. Lembra que você me deu uma desculpa, esse farrapado, mentiu para mim? E Nelly diz, não é o que você está pensando. E Heitor diz, ah, vai me dizer que você não sabe quem depositou o dinheiro na conta dela, da minha filha. Foi esse cafetão safado aqui. E o Jader, o aí é o culpado, não xinga não, hein. Eu botei a grama cheia das boas intenções, hein. E Heitor diz, é, o gerente do banco falou para a Joana que foi esse tal de Jader que depositou o dinheiro na conta dela. Esse é o teu acordo com esse aí, hein. Dez mil pela sua filha, pela minha filha. Você vendeu uma, agora ele está querendo vender a outra. E Nelly diz, não, não fala isso, você não está entendendo. E o Heitor diz, eu entendi muito bem. Esse vagabundo vive disso e você vai fornecer elas para ele. É, assim você vai conseguir pagar a prestação do apartamento, compra roupa. A minha filha, ela pode não ter mãe, mas ela tem pai. E esse desclassificado aí, que nem mãe ele deve ter, ele não vai botar a mão na minha menina, na minha filha. E o Jader diz, olha aí o cumpadi, ela não é tua filha não, rapaz. Ela é minha filha, ela é filha minha, para com isso, rapaz. E o Heitor diz, como é que é? E Nelly diz, não, isso não é verdade, cala a boca, Jader, cala a boca, cala a boca. E o Jader diz, chega de mentira, Nelly, eu estou fora. Nunca soube que tinha filha aí, para mim ela nem é filha minha, tá? Eu compareci com a grana assim, mas eu não devia. Agora está tudo estourando em cima de mim, é? E o Heitor diz, você está dizendo que a Joana é tua filha? É? E o Jader diz, é isso, eu nunca soube de nada, nunca sabia que tinha filha. A Nelly vai te explicar tudo aí, ó. Caraca, cara, eu abordei ela no calçadão, sim, cara. Mas eu não desconfiava que ela era minha filha, eu nunca sabia disso, cara. Depois a Nelly apareceu, bateu para mim e eu no ato, no ato, pulei fora. Eu não sou nenhum santo não, mas botar a filha na vida, não. Ó, não, depositei o dinheiro na conta, sim, por causa de consideração e de boa intenção. Eu vi que ela estava no mal sufoco e quis ajudar, é só isso. Agora, ó, quer acreditar, acredita, não quer, o problema é ter uma né. Está entendendo? E o Heitor fica chocado com aquela revelação. Ele fica chocado e sai arrasado. E a Nelly corre atrás do Heitor. E o Heitor fica arrasado com aquela revelação. E esse foi o vídeo do dia em que o Heitor descobre que a Joana, na verdade, é a filha do Jader e da Nelly. De um relacionamento que a Nelly teve com o Jader antes de conhecer o Heitor. Mas enquanto ela estava namorando com o Heitor, ela ficou com o Jader também. E acabou engravidando do Jader e dizendo que a filha era do Heitor. O que vocês acharam, hein, gente? Escrevem nos comentários e não esqueçam, se estiver gostando da novela, se inscreve agora no canal e não esquece do like. Ele é muito importante. Muito obrigada e fiquem com Deus.